Oxi, que é isso mano, mano, que que é isso, mano, aí, Brenda, oi, eu tô aqui, qual que é tu, Brenda, Brenda, sou eu aqui, eu tô perto de tu, eu tô perto de tu, esse aqui, é, é, qual que é tu, Brenda, eu tô perto de tu, calma, ah não, eu vou pra toca, vem pra toca, vem pra toca, É tu aqui? Não Aê, e bugou Olá família, estamos aqui no Dinossauro World, no Roblox, mais uma vez, e a nossa missão de hoje é jogar destrutofinos, esses carnívoros de pequeno porte, e vamos tentar evoluir nesta ilha gigantesca, ok, então, roda a vinheta E um bora pro vídeo Eita Matou um, corre Qual que é tu? Eu tô com a cara da frente, correndo até bem longe Ah, esse aqui é tu? Bora, bora, bora E galera, pra me acompanhar nessa aventura de hoje, eu convidei a Brenda Gamer, a minha irmã, o link do canal tá na descrição, beleza? E aí, Brenda, o bicho pegou os dois Oi A gente abandonou Matou os outros dois? A gente abandonou os nossos dois amigos, mano Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Isso não se faz não, Brenda Um já tinha morrido Um já tava morrendo, né? Velho, Brenda foi a primeira a correr, velho, ele enfrentou Olha, tem um aqui, Brenda, vem cá, vem cá, vem cá, tem outro aqui, ó Olha, ele não vai querer meia corrente, não, velho Beber água aqui, que eu já tô Que isso? Tá bugando o teu? Tá bugando, ó, pô, aí Eu tô parecendo o Michael Jackson Eu tô parecendo o Michael Jackson com o Seva aqui Tá tão engraçado hoje Que isso? Ó Calma aí Vem cá, vamos comer, velho A gente tem que caçar, vai ficar aí parada A gente é carnívoro Agora a gente... Pra onde? Aqui, ó Agora a gente não é herbívoro mais, não, mano Agora é carnívoro Agora vai ter que caçar Agora o bicho vai pegar, hein Olha o tamanho daqueles sarcosucos que tem ali, velho Ai, calma Vem que chega perto Véi, eu tô com medo Que coragem Eu tô com medo, velho Ó, tá rolando, velho Eu morri aqui do nada, eu morri de graça Tu morreu? Foi? Eu tô comendo aqui a carcaça Acho que alguma coisa aconteceu Eu tô comendo a carcaça de um que morreu aqui Eu acho que foi... Eita, é tu, é? Foi eu, Rodrigo Ah, desculpa aí, foi mal Garoto espertinho Já era, velho Já era, Brenda Já era, mano Já era Calma aí Eu tô aqui no mesmo lugar Véi Cara, deixa eu tentar fazer amizade com esse sarcosucos aqui Oi, amigo Tudo bem, amigo? Tudo bem? Oi Olha que lindo, mano Parece um calchucano, mano Sarcosucos é lindo demais, velho Tô aqui, ó Andando com o sarcosucos aqui, meu brother Ele virou teu amigo? Rapaz Até dá hora dele comer, né? Na hora que der a fome Véi, a gente é altos quinhentos já E aí, mano? Oxi Eu, hein? Corre, Rodrigo Ó, ele vai atacar alguma coisa, né? Ai, socorro, tem um bicho aqui do meu lado Cadê? Pequeno Aí, ó Ali, ó Ele pulou ali Ó, Brenna, a gente tá de carnívoro agora, Brenna Rodrigo, mas Olha o tamanho Um, aqueles três bichos Eu tô atacando aquele negócio Eu não vou atacar, não Eu também não vou, não Bora Bora atrás de um Eu cansado de morrer Véi, só porque a gente tá de carnívoro agora Não aparece um herbívoro pequeno, né? Igual a gente era Ó Vamos tentar, vamos tentar caçar esse parassal do Lofus aqui, ó Tem que ir pequeno, se for observar, nós somos ainda, né? Calma, o bicho também acabou Vamos só seguir ele Opa, opa, opa Cuidado, Brenna Tem um bicho tá de tru Toma Toma Eita Calma 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 Ah, mano, me matou, véi Como é que ele consegue me matar? Eu não consigo matar ele Aí não vale, família Ah, não, mano Ah, não, mano Me matou também Só porque a gente morreu juntos Irmãos unidas Irmãos unidas nada Não quero morrer, não Vou me vingar, véi Ele tá bem aqui parado Vou me vingar, ó Ele acha que vai ficar assim, hein? Aqui, eu venho cá Vem cá Toma Toma Isso Aqui, ó Toma Ai Aceitou Ah, velho, é muito forte, véi Ah, não tem Não, não, não Para, véi Eu domino o ataque No bicho, ele não morre Aí não tem como, mano Brenna, tem um parassolo aqui atrás Será que a gente dá conta dele? Vamos aí Vamos tentar caçar Tu acha? Eu acho que não Toma, toma, toma Me ataca não Eu não tô conseguindo nem atacar Ai, eu tô me deixando de atar Ai, corre Vem, todos esses bichos parecem que tem vida infinita, mano Cuidado, o acro tá perto Corre, Brenna Corre, o acro tá vindo Corre, 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 mano Corre Eu vou observar antes dele começar a atacar a gente Isso, isso, vai, vai, vai Corre Pelo menos, a gente é rápido Ô, Rodrigo, não Tu falou uma coisa errada, Rodrigo O quê? É a maioria 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 Todos os bichos menos a gente Então não é todos, entendeu? O quê? Vida infinita Todos o quê? Todos menos a gente Ah, tá, entendi Todos tem vida infinita menos a gente Ó, tá tendo uma confusão ali Vamos lá pro meio da confusão Ó, tá cheio de brachios Tem um sauropo de lá Claro, será que É, claro Será a refeição primeiro Eu acho que é isso Vai lá pra frente Depois eu corro Eu acho que a gente vai cair primeiro, véi Vou recuperar a minha estamina E ele tá vindo pra cá Corre, Rodrigo Vamos tentar pegar aquela comida dele Que eu tô com fome já, véi Rodrigo, o bicho tá vindo na nossa direção, Rodrigo E um aqui do nosso lado, Rodrigo Tô vendo, tô vendo Ó, sumiu, sumiu, sumiu Bora pro velho pegar a carne dele Oxi Aqui, aqui, a carne dele aqui, ó Pega, 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 pega Cuidado pra eu não atacar, vim Comeu tudo, véi Desce pra mim também, hein Eu tô brabo, mano Ó, aqui a caverna, Breda Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem uma caverna aqui, ó Ah, tô fome Tem uma caverna aqui, ó Ih, uu, véi Que lugar da hora Tá vendo Cuidado pra tudo se... Eu tô vendo também, mas Não, aqui não tem saída Vamos ver na segunda E ele me joga pra dentro E ele perde tu, cadê tu? Entrei na segunda entrada aqui, ó Aqui, ó Isso Tá Que caverna da hora, mano Tá bebendo água Não consegui não pular, não Aí, consegui Beber água Bonito de ficar preso aqui dentro, né Agora vamos sair fora daqui Porque eu já tô ficando com fome, já Tu vem me seguindo Se não fosse perder, hein Calma aí Tô bebendo água Tá Minha fome daqui a pouco Chega 50%, velho Preciso comer Pula Não, questão de fome A minha tá cheia Adivinha o que foi? O que foi? É Aqui, ó Direita, direita, direita Eu vou te encontrar cá Ah, tá O que é isso aqui, velho? E agora? É, agora eu me perdi, velho Só vem seguindo Eu não perdi por muito tempo Só vem seguindo Aqui, ó Aqui, a direita Pode sair no mesmo lugar, velho Parece formigueira isso aqui Verdade Vamos lá Agora eu quero comida Preciso de comida, velho Preciso de comida Tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome Olha aí, Breda Tem comida aí, ó Pera aí, pera Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim Tô com fome, tô com fome, tô com fome Eu vou deixar porque eu não tô com fome nenhuma Então deixa pra mim, ó Nossa O pinteiro passou aqui Eu dei uma rasgada nele, mano Olha aí, ó Tá vendo? Aham Come logo, senão eu vou comer Eita, velho Pode comer o resto Já enchi, já Aí, ó Eu também Só queria comer O pinteiro passa aqui Eu dei uma rasgada nele, mano, ó Mataram o nosso filho Ô, que pina, cara Mataram o filhinho deles, Breno Olha aí, ó Como eles chegaram o filhinho aqui? Eu também não vi não, velho Também quero saber como é que eles fizeram, né, família Tem que ensinar pra gente, mano Tem que ensinar pra gente aí Vamos beber a aguinha aqui E já estamos em first Estamos em primeiro aqui, né, família Porque se a gente tá de barriga cheia Com a sede cheia, a gente tá de boa, né, Breno? Vê esse pinteiro tá atacando a gente, Breno Vem cá, sua lazarela Vem cá, seu lazarela Vem cá, meu filho, minha família abaixou Vem cá, meu filho, vem cá, meu filho Fica longe pra tu não me atacar Nem tu me atacar Eu acho que eu falei certo Pra eu não te atacar E tu não me atacar Vem cá, filhão Vem cá, filhão Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho, minha família tá diminuindo, velho Vem, como é que ele fez isso? Eu, hein Então, família A nossa aventura de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês gostem Tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E te espero no próximo vídeo Dá um tchau, Brenda Tchau, galerinha O link do canal da Brenda tá na descrição Vai lá, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau